Meu nome é Daniela, eu sou professora do quinto ano B da Escola Maria Aparecida Pagoto Moraes, na cidade de Corderópolis. E hoje nós estamos encerrando a visita na Editora Donis das escolas do meu município. E o que eu mais gostei, o que mais me chamou a atenção é que é a quarta vez que eu venho aqui na Donis. E o tema Rubem Alves, para mim, tocou fundo no meu coração, porque além dele ser um dos meus autores priviletos, ele foi paraninfo da minha turma de pedagogia na Unesp, em Rio Claro, isso lá nos anos de 1993. Achei, assim, fabulosa a ideia de homenagear o que é da gente, porque muitas vezes a gente esquece que no Brasil existe coisa boa e vai ficar valorizando o que tem lá fora. Não que lá fora não seja bom, mas nós temos coisas boas aqui. Fiquei feliz de ver a filha dele, emocionada de ver as coisas que ele usou e muito feliz pelos meus alunos, porque agora eles vão entrar nesse universo que eu posso falar mais dele por ter conhecido. Em nome da minha cidade, da minha escola e todos os alunos, todos os professores, eu agradeço a editora Donis por mais essa oportunidade desse ano de estar trazendo para as nossas crianças esse universo, porque o nosso bairro é um bairro periférico, não vou dizer carente, mas muitas crianças não têm acesso a isso. E está muito informática, computador e tal. Eu acho que o livro é imprescindível na vida de qualquer ser humano. Muito obrigada.